Cadê meu molho? Meu molho, eu quero meu molho! Meu Deus, estão comendo meu nugget! Hum, isso é errado de uma forma que eu nem sei escrever o quão errado isso é. Oi, galera! Hoje nós vamos transformar a moção em um... McDonald's! Isso mesmo, gente! A gente transformou a moção em um monte de coisas, só que no McDonald's ainda não. Então chegou a vez do McDonald's. É isso aí, vocês estavam pedindo loucamente pra gente transformar no McDonald's porque a gente já tinha transformado num Burger King, Rafa. É, e no Burger King também, lembra? Quando a gente fez aquela competição e tal. Sim. Só que no McDonald's mesmo, nós não transformamos ainda. Mas hoje, hoje sim, vamos transformar. Então vamos lá pegar a comida que acabou de chegar a nossa comidona do McDonald's. Bora, Rafa, vem, 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 vem. Vamos, vamos. Vem, vai, vai rápido porque os nossos clientes já estão vindo. Já estão, eles já estão vindo. E aí, vai dar ruim. Mas onde que a gente vai montar o nosso McDonald's? Tem que ser na cozinha. Bom, gente, como a gente não quis preparar os nossos sanduíches, a gente comprou tudo do McDonald's pra ser uma coisa mais real. Tá tudo aqui e vamos levar para a cozinha. Bora, Rafa, vem. Cuidado pra não arrebentar a sacola. Olha quanta coisa. Mas peraí. O que que é? Eu tô com essa roupa aqui, Rafa. Não tô com essa roupa. É, você tá totalmente errado. E não tem nada aqui também na cozinha, estilo McDonald's. É verdade. Tinha que ter umas logomarcas, uns cartazes, algumas coisas bem estilizadas do McDonald's. Mas nós não temos, então vamos ter que providenciar. Então vamos preparar tudo. Vamos pular. Quando a gente voltar, o nosso McDonald's vai estar pronto. Pronto, Rafa? Pronto, gente. Um, dois, três e vai. Pronto, galera. Agora sim. Olha só, Rafa, como que ela tá toda de McDonald's, né, Rafa? Isso aí, gente. Com a logomarca, com tudo. Aqui também tá tudo personalizado. Nós temos luzes amarelas e vermelhas pra fazer todo o charme, né? Todo o charme do McDonald's. E além disso, comidas do McDonald's mesmo, pra gente ter a originalidade também. Tudo tem um papel do McDonald's, uma foto, tudo bem decorado. Essa geladeira agora é a geladeira do McDonald's. Do McDonald's. Microna do McDonald's. Forno do McDonald's. Pão do McDonald's. Tudo, Rafa, do McDonald's. E agora, nós vamos ver o que que tem aqui, né? Calma, 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 Rafa. Antes da gente mostrar pra vocês o nosso menu, eu quero mostrar como vai funcionar. Os clientes vão chegar por aqui e vão fazer os pedidos deles, né? Os pedidos que eles quiserem, tudo que eles quiserem. Nós vamos anotar aqui. E a entrega, vem cá, vem cá. A entrega vai funcionar aqui. É isso aí mesmo. Aí a pessoa vai chegar aqui, eu vou entregar o pedido e ela vai embora feliz da vida com o seu lanche. Vamos logo mostrar, então, Rafa, o nosso menu? Vamos lá, gente. Vamos ver o que que tem aqui dentro, né, galera? Porque pelo tempo que a gente comprou, eu já até esqueci. Ih, acho que tinha sorvete. Será que estradou? Será? Aqui, ó, água. Ô, Antônio, quem quiser água, já tem. Danone. Danone. Coca, zero. Coca. Olha, vamos ver aqui. Olha. Olha, tem batatinha. Batatas. Dentro do próprio potinho. Que incrível, a gente pode dar assim, né? Mais batatas. Tortinha. Tortinha de maçã. De maçã. Acho que é de banana, na verdade. Molho. Molho rancho, molho. Molho, muito molho. O que que é isso? O McLanche Feliz? Dos Minions. Gente, que incrível. Deixa eu montar aqui a caixinha, né? Olha, tá aqui dentro tudo direitinho. Tá aí sim. Montar a caixinha do McLanche Feliz dos Minions, gente. E o brinquedo, será que veio? Deve ter vindo. Ah, tomara que tenha vindo. Rafa, vamos adiantar um pouco isso tudo aqui? Que tal uma mágica? Calma, Felipe, rapidinho, só pra gente ver mais uma sacola. Só mais uma sacola. Tá bom. E a gente faz a mágica. Isso aqui é batata com cheddar. Só mais uma. Uma sacola só pra gente ver. Só pra matar a curiosidade, pessoal. Tem sim milkshake. Eita, de baunilha. Mais o que? Mais o que? Sorvete. McClary. Bom, gente, agora sim. Vamos arrumar tudo num passe de mágica. Um, dois, três e... Olha isso aqui, galera. E também nós temos o nosso menu profissional McDonald's com todos os detalhes, preço dos hambúrgueres, tudo bem explicadinho. Olha só que delícia essa batatinha, hein? E acho que nós temos tudo aqui, né? Vamos começar a atender os clientes mais antes. Já vai deixando muito like. Qual que é a nossa meta slide, Felipe? 90 mil likes, então deixa muito like mesmo aí pra gente fazer mais um vídeo assim, transformar uma novação de alguma coisa, né? É isso aí. Também se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva e chame todo mundo pra se inscrever também. É isso, galera. Pega o telefone da sua mãe, do seu pai, da sua irmã, do seu amigo, fala com eles pra todo mundo se inscrever aqui no canal pra gente bater logo 15 milhões de inscritos. Agora, vamos lá? Vamos, bora atender, bora atender. Pode vir primeiro o cliente, por favor. Nós temos as dúvidas aqui. Sem se empurrar, não precisa se empurrar, calma. Eu não tô vendo nenhum cliente, ninguém aparece até agora, rapaz. Tem lanche pra todo mundo. Tá tendo ali uma guerra, calma. Ali chegou o primeiro cliente. Será que tem uma fila? Deixa eu ver. Ela veio da Disney. É meu aniversário, eu mereço desconto. Ela tá com um brote ali. Ah, ela tá com um brote de Happy Birthday. Aqui a gente não tem desconto pro aniversariante não, querida. Opa, querida. Olha só, nós temos aqui o nosso cardápio. Vê o que você vai querer do cardápio. Só não escolhe, não demora muito porque nós temos uma fila. Deixa eu ver. Nós temos ali uma fila, uma fila ali, ó. Nós temos uma fila. Eu bloqueei. Bom, senhora, a próxima fila... Ela tá falando que eu vou querer já duas horas, né? Eu vou querer um pedido de cheddar, só que eu sou meio problemática, então eu só quero a carne e o cheddar. Não quero cebola, só carne e cheddar. Eu quero a batata normal, sem cheddar. E eu vou querer... Guaraná. Tem água ou coca? Olha no cardápio. No cardápio não tem água, não. Mas eu tô te dando opção. Ó, então eu vou querer o cheddar, só carne e cheddar, sem cebola, só carne e cheddar. Batata, nugget, água e pra sobremesa. Depois eu vou buscar meu McFlurry. Não, vai sair tudo junto. É, senhora. Então eu quero meu McFlurry agora também, por favor. Pode ir pra outra janela, que a janela já passa. É, só seguir lá pra lá. Segue, segue. Gente, os outros clientes estão esperando, então a gente tem que preparar logo. O momento dessa, a primeira clientela já tá ali. Meu Deus do céu, ela já tá aqui. Aguarda só um minutinho, tá, querida? Vai ter que tirar? Tá com cebola, não. Vai assim, gente. Fala que horror. O que ela quer mais? Ela quer uma McFlurry, quer um nugget. Quer dois nuggets. Nuggets? Temos nuggets? Não, a gente tem nuggets. Quem falou pra ela? Gente, aqui, aqui. Tick and Nuggets, não bota tudo não, bota alguns só. Isso, bota só dois. Bota só dois. Bota junto com o sanduíche. Isso, Tick. Isso aí, isso. Perfeito. Nuggets. Ela quer água? Não lembro. Água, você quer água? Quer água. E ela falou que pra sobremesa quer uma McFlurry. E ela quer batata. Batata, batata. Batata, pega essa aqui menor pra ela. É, aquela menor resíduo, né? Tá ótimo. Vambora, vamos levar. Vai esquentar? Não, vamos esquentar. Não, não deixa assim, vai, vai. Não, quer esquentar, Felipe. Tem um sorvete aqui no meio. Até que foi rápido, né? Foi rápido. Um minutinho. O quê? Tá frio. Opa, não senhora, a senhora pode esquentar em casa. Tá, faltou meu molho rancho. Ela pediu. Pediu. E tá frio. Pode esquentar, por favor? Não, não vai ter como esquentar. Esquenta aí, moça. Não, vai ter como, senhora. E a lei do consumidor? Não tem essa lei de consumidor daqui no nosso restaurante, senhora. Tem o McFlurry, sua água. Não tem colher, não tem nada nesse restaurante? É, protocolo agora tem que comer em casa. Ih, eu vou levar as coisas na mão, não tem nem uma sacolinha. Aqui é o seu hambúrguer com nugget. Tá gostosa a batata? Tá fria. Tá bom. Cadê meu molho? Meu molho, eu quero meu molho. Tá bom, tchau. Tchau, senhora. A gente dá o molho pro próximo cliente. Já tem uma cliente aqui. Oi, senhora. Oi, tudo bem? Você pode escolher, ó. Olha, eu vou querer... Nós temos também casquinha, nós temos também, é... Ah, nós temos aquela torcinha de maçã. Eu vou querer isso. Nós temos Coca-Cola. Isso que é seu nome. Nugget. Nugget. E um refri. Coca-Cola. Isso. Zero ou normal? Zero. Batata frita? Não. Com bacon, cheddar? E eu quero o molho. Com molho. Só temos um, só temos o ranch. Ah, é esse mesmo. Tá, você vai querer com sanduíche. Qual que é o pedido dela? Vai ser um mac chicken. Eu não quero sanduíche. Só vai querer nugget? Só quer nugget. Vai querer a casquinha também? A casquinha é a informação, um real hoje. É um real que eu quero. Tá bom, casquinha, vamos. Então, black and nuggets. Quase tá tudo errado. Eu vou botar tudo de nugget pra ela, né? É, será que alguém não vai querer? Espero que não. Ela não quer sanduíche, ela for refrigerante. Eu não posso provar, não. Acho que ela não tá bom. Meu Deus, estão comendo meu nugget. Ninguém vai comer não. Meu Deus. Já quebrai garantiu pra Deus qualidade. Ah, tá, entendi. A casquinha dela a gente tem que montar, sabia? Não vai dar um esterrado. Eu acho que eu não deveria olhar isso. A casquinha já é totalmente aguada. Gente, eu posso cancelar o pedido? Como eu vou levar isso pra minha casa? Tá bom, tá bom. Eu tô encerrado de uma forma, que eu não sei descrever o quão errado que é. Não, não, agora é... Eu quero deixar pago pro próximo cliente. A senhora já fez isso por... Eu vou encerrar pra você toda. Ela que soube sua casquinha, não foi culpa minha, tá? Pra eu mostrar um recorte. A casquinha acabou de acabar. É mesmo a coisa que tá casquinha. Eu peguei o molho, perfeito. Vamos levar, vamos levar. Coitada. Bom apetite. Não, não, tem que só pegar o que tá aqui mesmo. É mentira. Não, é sério. Prova aí na nossa frente. Obrigada. Não, não falta aqui. Meu molho caiu. Pega o meu molho. Pega o meu molho. Pode provar a casquinha pra ver se tá gostosa? Obrigado. Senhora, próximo! Próximo cliente! Oi, moça, tá com muita fome? Muita fome, esse aqui é o cardápio? Esse é. É o nosso menu, né? O que que a senhora deseja? Tem McDonald's Feliz? Não, né? Tem, com certeza, senhora. McDonald's Feliz. Não veio brinde? 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 Não tem brinde? Só tem embalagem. Só tem embalagem. E tem tortinha? Tem tortinha? Sim, senhora. Tortinha de banana feita pela avó da casa, entendeu? Uma tortinha feita pela avó. Vai querer? Só isso. Só isso. Ok, senhora, pode encaminhar pro lado? Não, só a bebida, a bebida, refrigerante, água. Você tá trazendo essa bandeja? É pra você botar na bandeja que é mais chique, né? Vai, bota. Ali a mocinha deixou o molho dela no chão. Opa, aqui, moça. O que que caiu? Não, nada caiu, foi apenas o meu brilho. É, posso levar a bandeja? Não, negativo, a bandeja é nossa. Ela tentou tacar a garrafa em mim. Eu também achei. Senhora, por favor. Nossa, ela tava bem tão ralada, a gente vai estar com fome. A fome dá esse efeito nas pessoas, gente. Próximo, próximo, próximo. Aqui está o Minuto, senhor, tudo bem? Opa, opa. Vou querer. Ah, tá em falta, que pena. Mas nem pedi ainda. Black Chicken, Big Taste, Big Mac. Casquinha. Quartelão com queijo. Não, a gripe com bacon. Vou querer esse maior. Big Taste. Big Taste. Claro, vou pedir o menor, né? E vou querer também, é, uma Coca-Cola. É, vocês estão entregando o bonequinho do Luiz e Rafa? Não, eu tenho falta. Só a roupa mesmo. Só a roupa. A roupa? Hum, do Face? Eu quero. É isso aí mesmo que ele falou da roupa do Face. Se você quiser alguma roupa da Rápido Luiz, tem o primeiro link aqui da descrição. Tem vários looks maneiros, né, Rafa? É isso aí, gente. Esse é o primeiro link aqui da descrição pra garantir uma roupa nossa. Pode ser uma roupa do Face, pode ser um casaco escrito Vamos Nessa. Tem vários estampas legais, então garante alguma. Esse senhor vai garantir? Vai garantir? Claro. Tá bom. Além do Big Taste e do refrigerante, nós temos batata, nós temos casquinha, tortinha. De sobremesa, tem? Opa, senhora, a outra moça levou. Batata com batata. Eu, sim, sim. Essa batata aqui é uma delícia, né, bonita? Não, não dá pra mim, não. Mas vocês estão comendo o nosso lanche, hein? Não, isso aqui não é ainda seu. É seu quando vai pra sua mão. Por enquanto tem um benófrio. Pô, guarda o meu lanche aí, moço. Tá bom. É muito bom. Ó, vou querer coca. Já, mas isso tá muito bom. Casquinha, quer casquinha? Casquinha, claro. É, casquinha, só a casquinha mesmo. Só a casquinha? Pode passar pra próxima lá. Ah, não tem dois sorvete, não tem mesmo, não, né? Você falou casquinha? Eu falou casquinha. Ah, tá bom. Pode pegar aqui. A bandeja é nossa. A bandeja é nossa. Obrigado. Nada, vai com Deus. Ouça. Ah, foi divertido. Olha só o que sobrou. Sobrou um monte de refrigerante, um monte. Sobrou esse aqui de frango, eu não gosto de frango. Você gosta desse? Hum, quarteirão. Ah, esse aqui é gostoso, eu gosto desse. Chave mac melt, magnífico, magnífico bacon. Gente, esse vídeo foi muito top, muito legal de gravar. Muito bom, a gente se divertiu demais. Se você também se divertiu muito, deixa muito like. Qualquer essa meta de like, Felipe. 90 mil likes, então bate a meta de likes aí embaixo. Muito like mesmo. Se inscreve no canal pra não perder nada. Tem que se inscrever. Divulga pra todo mundo, né, Rafa? Divulga pra todo mundo, pra todo mundo fazer parte da nossa galera. E vocês pediram muito e a gente gravou esse vídeo. Então, continua comentando aí o vídeo que você quer assistir aqui no canal. Comenta alguma coisa pra gente transformar a mansão, é muito importante. Porque se você comentar, a gente vai fazer então capricha no comentário aqui embaixo. Divulga pra geral um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma